todos têm um ponto de vista. O Maurício Brandão tem o dele. Ponto de vista na Difusora noventa e cinco. Os ouvintes, vamos continuar falando de flores? Eu disse no último programa e nós podíamos nos mirar nas flores e vermos como elas funcionam. É claro, existe flores exuberantes, flores magníficas, flores muito bonitas. Existem flores menos bonitas, mas todas são flores. Às vezes algumas flores muito bonitas não exalam um bom perfume e folhas às vezes mais simples exalam um perfume magnífico. Vamos ver o que acontece. E eu queria ainda falando em flores, lembrar vocês, por exemplo, o IP amarelo. Que maravilha! Que beleza o IP amarelo! Agora, ele é só lindo como é. É aquele impacto que ele nos causa quando nós vemos uma árvore de IP amarelo no meio do cerrado, às vezes ainda o cerrado ressequido pela seca, porque ele trabalha em conjunto. Se você examinar uma florzinha só do IP, ela não é tão bonita. Ela é bonitinha sim, mas ela não é tão bonita como toda uma árvore florida. Eu acho que nós podíamos pensar nisso. Sermos árvores floridas, que causa impacto em todos nós. Unindo as nossas forças, nós seremos muito mais que uma simples florzinha, que uma simples beleza efêmera de uma flor. E aí, quando formamos com outros companheiros uma árvore, nós somos muito mais bonitos, nós temos muito mais força, todo mundo vai admirar mais. Vamos pensar um pouquinho nisso, vamos pensar em trabalhar junto com os outros, no que nós e os outros tem de melhor. Vamos buscar ser melhores, e aí todo mundo irá ser melhor. Você ouviu na Difusora 95, Ponto de Vista, com Maurício Brandão.